Professor Fernando Cury aqui, professor de física, esse é o canal Física Relativa e esse aqui é o exercício número 3 de uma playlist de leis de Newton que eu estou publicando aqui no canal para tu dar uma olhada nas questões aí, dar uma estudada para o Enem e é isso aí. Bora lá então resolver isso aqui. Se tu não assistiu o vídeo anterior, vai lá, assiste que ele está resolvido mais passo a passo. Esse aqui eu vou tentar pular algumas etapas que tu já aprendeu no vídeo anterior para a gente fazer de forma mais dinâmica. Então vamos lá, vamos ler o exercício. Na figura a seguir, o coeficiente de atrito, olha só, agora nós temos um coeficiente de atrito, vou destacar aqui, entre o bloco A, e ele está dizendo que o bloco A tem uma massa de 12 kg e o plano onde A está apoiado vale 0,2. Então coeficiente de atrito, 0,2, massa do bloco A, 12. Considerando uma corda ideal e uma polia ideal e sabendo que o bloco B tem uma massa de 8 kg, a aceleração do conjunto e a tração na corda valem respectivamente. Então lembra da ideia, faz a tua caixinha aqui no cantinho e todas essas informações que tu escreveu, que tu anotou aliás, tu coloca dentro dessa caixinha. Então vamos lá, massa do bloco A, massa do bloco A igual, ele fala ali, 12 kg, 12 kg. Massa do bloco B, 8 kg. O que mais? Coeficiente de atrito, a gente usa aquela letrinha estranha, a letra grega mi, e ele diz que vale 0,2. Não tem unidade, porque o coeficiente de atrito não tem unidade medida. E anota na tua caixinha também, essa é a parte mais importante, aquilo que ele está perguntando. Ele quer a aceleração, ele quer a letra A, quer descobrir quanto vale a letra A. E ele quer também saber quanto é que vale a força de tração na corda. Então ele quer descobrir a letra T, quanto é que vale. Não esquece, eu passei para vocês na aula. Vamos lá, em todos esses exercícios, considerar que a aceleração da gravidade, que é uma coisa muito importante, vale 10 m por segundo ao quadrado. Pronto, anotei a minha caixinha. Vamos lembrar das regras de novo? Vamos lembrar das regras. As regras que eu passei para vocês em aula são essas aqui. Primeira regra. Aliás, eu vou anotar de novo, para tu não esquecer, a regra número zero, que tu nunca vai deixar de fazer em qualquer exercício de física. Não é só para a lei de Newton, é para todos os exercícios de física. Referencial. Tu tem que anotar o teu referencial. No caso, eu já vou fazer isso aqui agora. Tudo que tiver, como esse bloquinho aqui tem atrito agora, ele pode estar, no máximo, parado ou andando para a direita, já que esse bloquinho B tem um certo peso. E se esse peso for muito alto, tudo isso vai escorregar para baixo. Então, o bloco B vai ir para baixo, o bloco A vai ir para a direita. Então, o meu referencial vai seguir isso. Eu vou falar assim, tudo que tiver indo para a direita ou para baixo, eu vou chamar de positivo. Eu vou dar o sinal positivo. Tudo que tiver indo no contrário, no sentido contrário a esse referencial, eu vou dar o valor de negativo. Sacou? Beleza. Então, vamos lá. Primeira regra. Separar os bloquinhos. Separar os dois bloquinhos. Então, vamos lá. Vou fazer aqui embaixo. Nós temos o bloco A e nós temos também o bloco B. Temos o bloco A e temos o bloco B. No bloco A, vou desenhar todas as forças que atuam nesse bloquinho. Já separei os bloquinhos, bloco A e bloco B. Agora, eu vou desenhar as forças. Todas as forças que atuam em cada um desses bloquinhos. Como o desenho já está separadinho, bonitinho aqui, não está nenhum grudado no outro, eu vou fazer as próprias forças, vou desenhar no próprio desenho. No bloco A, o que nós temos? Temos aqui para baixo o peso do bloco A. Para eu saber que é o peso do bloco A, bota um subíndice pequenininho aqui embaixo. Mas esse bloco A não está indo para baixo. Quer dizer que a força, peso não está ganhando a luta. Por que não está ganhando a luta? Porque a mesa equilibra a situação, fazendo uma força para cima que a gente chama de normal. É a força normal ao bloco A. Tem mais alguma força no bloco A? Tem sim. A corda está puxando ele. Olha só o bloco B aqui, agarrado na corda. A corda está puxando ele para a direita. É que uma força em uma corda a gente dá o nome de tração. Para a gente saber bonitinho que força é essa, é a força que o bloco B faz no bloco A. Vou chamar de TBA. Show. Tem mais alguma força no bloco A? Não. Não tem mais nenhuma. Vamos lá para o bloco B. Quais são as forças que tem no bloco B? Aliás, meu amigo. Aliás, meu caro amigo. Essa questão é diferente da questão anterior. Sim. Tem mais uma força no bloco A. Se tu falou não e saiu correndo para o bloco B, ai, 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 te enganou. Porque essa questão tem uma coisa chamada atrito. Atrito. Quer dizer o seguinte, que ou esse bloco A está parado, ou esse bloco A está escorregando para frente, na direção dessa força aqui, de tração. Mas, de qualquer forma, tem o atrito. O chão está apresentando uma dificuldade a esse movimento. O atrito é sempre uma força contrária ao deslizamento, ou a tendência de deslizamento, caso ele esteja parado. Então, tem uma força aqui para trás, que eu vou chamar de força de atrito. Vou botar aqui. Força de atrito. Fzinho A. Sacou? Show. Agora sim, não tem mais nenhuma força no bloco A. Vamos desenhar as forças no bloco B? No bloco B eu tenho o peso. Peso do bloco B apontando para baixo. O que mais? Ah, tem a corda aqui, né? A corda. E lembra da nossa aula. Se numa ponta da corda tem uma força, na outra ponta vai ter essa mesma força, lei da ação e reação. E na lei da ação e reação, essa força vai ser a tração e ela vai ser exatamente igual àquela outra. Mas, para dar um nome diferente, lei da ação e reação, essa aqui é a força que o bloco B faz em A, essa aqui é a força que o bloco A faz em B. Sacou? Mas tem o mesmo valor, é a mesma força. Show de bola. Pronto. Separei os blocos e desenhei todas as forças que tem nesses blocos. Vamos para a terceira etapa. Descrever matematicamente. Então agora a gente vai aqui para nossos blocos separados. Matematicamente falando, a gente vai escrever a segunda lei de Newton. Força resultante é igual à massa multiplicada pela aceleração. Essa é a segunda lei de Newton. Mas, para o meu bloquinho A, então, qual é a força resultante? Vamos lá no bloquinho A e vamos ver. Qual será a força resultante? Esse bloquinho se move para cima e para baixo? Não. Por que não? Porque o peso do bloco A está anulando com a força normal. Ele não se move nem para cima nem para baixo. Anulou. Então eles não vão fazer parte da nossa força resultante. Esse bloco só vai se mover na horizontal. E aqui nós temos duas forças. A tração no fio e a força de atrito. Por enquanto, não sei quanto é que elas valem. Então, para me encontrar a força resultante, eu tenho que somar todas as forças. Então, a força resultante, já que ela é a soma de todas as forças, vamos somar o TBA, a tração no fio, que está apontando para a direita. Então, ela é positiva, mais a força de atrito. Ah, mas a força de atrito está para trás. quer dizer que ela está no sentido contrário ao meu referencial que eu tinha adotado no início. Ela está ao contrário. Então, ela é negativa. Para me somar, eu tenho que diminuir. Mais a força de atrito, que é negativa. Pronto. Essa é a força resultante. Isso tem que ser igual à massa vezes a aceleração. Como aqui é só o bloquinho A, é a massa do bloquinho A multiplicado pela aceleração. Maravilha. Agora, vamos fazer a mesma coisa para o bloquinho B. Vou fazer exatamente a mesma coisa, aplicando a segunda lei de Newton. Força resultante é a massa vezes a aceleração. Qual é a força resultante aqui? Aqui eu só tenho duas forças. Uma puxando para baixo, outra para cima. Essa aqui está na direção do meu referencial. Na mesma direção do meu referencial. E essa aqui está no sentido contrário ao meu referencial. Então, o peso é positivo e a atração é negativa. Então, vamos lá. Vamos para a nossa equação. Força resultante. Peso do bloquinho B positivo menos a atração. O que o A faz no bloquinho B. Isso é a força resultante. Isso tem que ser igual à massa multiplicada pela aceleração. Nesse caso, é a massa do bloquinho B multiplicada pela aceleração. Descrevi a segunda lei de Newton matematicamente para os dois bloquinhos separadamente. Vamos voltar para as nossas regras. Eu fiz isso aqui. Qual é a última coisa que falta? Agora, falta unir. Já que eu separei, eu preciso unir. Somar essas duas equações. Então, eu vou pegar essas duas equações maravilhosas que nós temos aqui e somar elas. Tudo que está do lado esquerdo da equação, tudo que está do lado esquerdo dessa equação, eu somo com o que está do lado esquerdo dessa. Então, a gente fica com TBA menos a força de atrito, mais o peso do bloquinho B menos TAB, menos a força de atração. Tudo isso tem que ser igual ao quê? Agora, eu vou somar o que está do lado esquerdo do igual. Então, é a massa do bloquinho A vezes a aceleração, mais a massa do bloquinho B vezes a aceleração. E é esta equação grandona e maravilhosa que a gente estava buscando para resolver esse exercício. Vamos resolver, então? Deixa eu diminuir isso aqui. Vamos colocar isso um pouquinho menor. aqui no canto. E vamos resolver agora aqui. Sumiu o meu B daqui, deixa eu colocar de volta. B. Pronto. Então, agora, olha só, olha comigo. Eu tenho nessa equação aqui uma força de tração no fio positiva e uma força de tração no fio negativa, mas elas têm o mesmo valor. Lei da ação e reação, elas estão no fio ali, têm o mesmo valor, um número menos ele mesmo, dá zero. Não vou nem mais escrever. Então, eu fico com a força de atrito mais o peso do bloquinho B é igual à massa do bloquinho A vezes a aceleração, mais a massa do bloquinho B vezes a aceleração. Então, eu sei quanto é que vale a força de atrito e o peso do bloquinho B? Claro que sei. Vamos voltar aqui. Quanto é que vale a força de atrito? Existe uma equação para isso. Força de atrito é o coeficiente multiplicado pela normal. Coeficiente multiplicado pela normal. Então, vamos lá. Eu sei quanto é que vale o coeficiente? Sei. Força de atrito é... O coeficiente está na nossa caixinha que a gente anotou 0,2. Então, o coeficiente de atrito é 0,2 multiplicado pela normal. Eu sei quanto é que vale a normal? Sei. Vou pegar ela aqui. Quanto é que vale a normal? Por que eu cortei a normal com o peso? Porque ela é exatamente igual ao peso do bloco A. E eu sei quanto é que vale o peso do bloco A. O que é peso? É massa do bloco A multiplicado pela aceleração da gravidade. Eu sei quanto é que é a aceleração da gravidade? Sei. A aceleração da gravidade vale 10. Eu sei quanto é que vale a massa do A? Sei. Está tudo na caixinha. Massa do A é 12. Gravidade está aqui embaixo. 10. Então, vamos voltar para cá. Massa do A é 12. Então, quanto é que é o peso do bloco A? 12 vezes 10. 120 N. Descobri quanto é que é o peso do bloco A. Então, eu sei quanto é que é normal. A mesma coisa. 120 N. Então, vamos voltar para a nossa força de atrito. Força de atrito é igual a 0,2 multiplicada por 120. Então, a força de atrito vale 0,2 vezes 120 é 2 vezes 12, dá 24. Mas é 0,2. Então, é isso aí mesmo. 24. E não é 12, né? 120. Então, dá 24 minutos. Se tu pegar a tua calcadora, tu vai ver que vai dar exatamente isso aqui. Descobri que a nossa força de atrito vale 24 N. 24 N. Mas, agora eu quero saber o peso do bloco B. Vamos lá no bloco B. Está aqui o bloco B. O que é o peso? O peso é a massa do bloco B multiplicado pela gravidade. O peso do bloco B é... A massa do bloco B está aqui no nosso exercício. É 8. 8. Vezes a gravidade, que é 10. Vezes a gravidade, que é 10. Isso vai dar 80 N. Voltando para a nossa equação aqui, então. O peso do bloco B é 80 N. Igual. Massa do bloco A, 12. Vezes A. Não sei quanto é a aceleração. Continua sendo A. Mais massa do bloco B. É 8. Vezes o A. 24 mais 80. Só lembrando que não é 24. Eu escrevi aqui errado. Isso aqui são detalhes que você precisa sempre estar cuidando. É menos a força de atrito. Porque a força de atrito está no sentido contrário. No sentido contrário ao nosso referencial. Então, aqui na nossa equação, ela é negativa. Então, é menos 24. Não esquece disso. Então, a gente tem menos 24 mais 80. Quanto é que dá? Vamos pegar a nossa calculadora. Menos 24 mais 80. É a mesma coisa que 80 menos 24. Isso dá 56. 56 é igual a 12A mais 8A, 20A. Para eu saber quanto é que vale o A, deixo ele paradinho, bonitinho, onde ele está. Passo 20 dividido por outro lado, porque o 20 está multiplicando o A. Vai ficar 56 dividido por 20. Essa é a nossa aceleração. Quanto é que dá 56 dividido por 20? 56 dividido por 20 dá 2,8. 2,8 metros por segundo ao quadrado. 2,8 metros por segundo ao quadrado. Encontrei a minha resposta. Então, já posso riscar se aqui não é, se aqui não é, se aqui não é, se aqui não é. Essa aqui não é. Sobrou só a última. 2,8 metros por segundo ao quadrado. Ah, e como é que eu sei que a tração no fio vale 57,6? Simples, meu caro Padawan. Tu volta aqui, por exemplo, tu pode voltar aqui nesta equação, que tem a tração do fio, e agora que tu já sabe a força de atrito, e tu já sabe a massa do A, e tu sabe agora o A, tu pode descobrir quanto é que ela vale. Ou tu pode pegar a outra equação também. Não tem problema. A outra equação aqui de baixo, tu também sabe quanto é que vale o peso do bloco B, tu também sabe quanto é que vale a massa do bloco B, e o A agora tu também já sabe. E aí tu pode descobrir quanto é que vale a força de atrito. Tanto faz, qualquer uma delas vai dar a mesma resposta para a força de tração. Quer ver? Pegando essa forcinha aqui, TBA, pegando essa equaçãozinha aqui, aliás, menos a força de atrito, quanto é que é a força de atrito? 24, igual, massa do bloquinho A, 12, vezes o A. O A é 2,8. Quanto é que dá tudo isso? T, B, A, menos 24, igual, 12 vezes 2,8. Vamos pegar a nossa calculadora. 12 vezes 2,8, 33,6. Então, vamos anotar isso lá. Então, continuando aqui, a tração no fio, passo 24 negativo para o outro lado somando, vai ficar 33,6 mais 24, e adivinha quanto é que dá isso aqui? 33,6 mais 24 dá 57,6 N, que é exatamente o que nós temos aqui na nossa equação. Ah, mas se eu tivesse escolhido a outra fórmula, dá também? Claro que dá também. Quanto é que é o peso do bloquinho B? A gente já tinha calculado. Está aqui, 80 N. Vamos colocar ele aqui. 80 N menos a tração no fio que eu quero descobrir quanto é que vale, igual. A massa do bloco B, que é 8, vezes a aceleração, que é 2,8. Quanto é que vai dar isso aqui? Vamos ver. 80 menos a tração no bloco A, que o bloco A faz o B, igual. 8 vezes 2,8. Vamos ver quanto é que dá isso aqui. 8 vezes 2,8 dá 22,4. Então, aqui a gente tem 22,4. Vamos continuar aqui do ladinho. O 80, que está aqui positivo, vai passar para o outro lado somando. Então, a gente fica com menos a tração no fio, é igual ao 22,8. O 80, que está positivo, passa para o outro lado diminuindo, menos 80. E adivinha quanto é que dá 22,8 menos 80. A gente fica com menos o T, que é A, B, igual a... 22,8 menos 80 vai dar 57,6. Aliás, menos 57,6. Mas, como você achou menos a tração no fio, troca tudo para positivo, vai dar a tração no fio igual a 57,6. Então, não importa, meu amigo. Não importa a equação que você escolha, o resultado vai dar 57,6. Então, está aqui a resposta correta. Sacou? Então, tem como resolver o exercício em 30 segundos, bem rapidinho? Tem, tem sim. Vamos lá. A gente vai desenhar todas as forças no bloco A, peso, normal, tração, atrito. Todas as forças no bloco B, peso e tração. Lembrando de sempre colocar o subíndice, né? Peso do A, peso do B. E você vai considerar tudo isso como sendo apenas um único bloco. É a famosa técnica do supercorpos. Peso e normal, esse bloquinho A não se move nem para cima nem para baixo. Então, essas duas forças não estão na direção do nosso movimento. Elas não importam. A força de atrito, essa força de tração, essa outra força de tração e essa força peso, todas elas estão, sim, na mesma direção do movimento desses objetos, porque o bloco A vai ir para a direita, o bloco B vai ir para baixo. Então, elas estão na mesma direção horizontal e vertical do movimento desses objetos. E aí, você começa assim, bom, essa tensão com essa tensão são iguais. É a mesma força, estão no mesmo fio. Então, elas se anulam. Qual é a força resultante? Porque a gente tem que aplicar a segunda lei de Newton, que diz que força resultante é igual à massa multiplicada pela aceleração. Qual é a força resultante? Define o seu referencial, dizendo que tudo que vai para a direita e para baixo é positivo, que é o contrário negativo. Então, você sabe que essa força aqui, o peso do corpo, é uma força que está positiva e você vai somar com essa força aqui, que é a força de atrito, que é negativa, porque está no sentido contrário ao seu referencial que você estabeleceu. Pronto, essa aqui é a força resultante. Tudo isso é igual à massa multiplicada pela aceleração. Como aqui a gente está falando de uma massa de um supercorpo, é a massa do corpo A mais a soma com a massa do bloco B, tudo isso multiplicado pela aceleração. Você sabe que a força de atrito, a gente já calculou antes, tem essa pequena formulazinha aqui, a força de atrito deu 24 newtons. Voltamos para cá, sabemos que a força de atrito é 24 newtons. O peso do corpo é quanto? A gente sabe, está aqui, a gente já tinha calculado quanto é o peso do corpo. O peso do corpo B é 80 newtons, então é 80 menos 24. Tudo isso é igual à soma das massas, as massas dá 20 vezes a aceleração, 80 menos 24 dá 56, que é igual a 20 vezes a. 56 dividido por 20 é igual ao nosso a, então, portanto, a aceleração vale 2,8 metros por segundo ao quadrado. Essa não é, essa não é, essa não é, essa não é. Pronto, marquei a resposta aqui. Pronto, marquei a resposta. Deu mais do que 30 segundos, porque eu estava te explicando como fazer. Tu sozinho, velho, tu sozinho faz isso aqui bem rapidinho. Desde que tu tenha segurança de como fazer, desde que tu saiba muito bem e faça vários exercícios assim, de forma completa, antes. E depois, com o tempo, tu passa a ter segurança para fazê-los bem rapidinho. É isso, abraço, vamos para o próximo exercício, próximo vídeo. Não esquece de dar o joinha, se curtir, compartilhar, enfim, beijo, abraço, tchau, fui!